. 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 378 centímetros 3,445 Peso ótimo Registrado Gorda Bem pochanchinha 7,5 Tore de 1,5 1,5 Bast만 Céraloz 100,3 2,5 1,5 E agora só dois olhos? Tá todo mundo aí fora? Todo mundo Acho que tem seis pessoas da mesma família Quanto? Seis Mas eu que tô aqui dentro, sete Tem filhos já? Eu não posso ter Meu marido não pode ter Vai ser, vai ter que ser, vai amar Não deixa de ser, né? A gente cuida, trata bem e faz tudo como se fosse da gente, Deus o livre Ainda mais sendo da família da gente Você não tem assim anotado? Já Tô inscrita há nove anos na fila de adoção Eu tenho uma apanhada também Se você visse os amores que ficam aqui pra adoção Ah, se tu visse o Renan Ignácia, a coisa, mas... Depois o problema é... Tô com vontade de pegar e sair correndo Pois é É muito ruim isso Porque aí vamos pra uma casa de passagem Daí vamos, fico, daí enrola Até o conselho botar pra adotar, né? Que a gente soubesse na hora, né? Que a mãe vai dizer isso Mas Deus sabe o que faz A história que tu tem sua hora Tudo tem sua hora Tu não é, foi do banho, ó Tu não gostou do banho, ó Ora, ora Essa história de não pode molhar o umbigo, isso é mito, né? É mito É só passar o... aquele negocinho no umbigo Isso E assim pode lavar normalmente O umbigo é um pedaço morto que tá ali, né? A partir do momento que você corta ele Ele pede a função que é trazer Toda a circulação matéria pro bebê Então a vinha não precisa mais do cordão umbilical Então ele vai secar e vai cair Então tá Foi bem Ah não, só se você me contar o que que é Então tá Tá, vou falar Deu Olha Olha A Sil quer dizer que assim você puder A perela, né? Ok? A Sil A Sil A Sil A Sil A Sai A Sil A Sil A Sil A Sil A Sil A Sil Não, se eu estiver te atrapalhando, tu me diz, porque eu que estou aqui, de penetra. Não, que isso. Mas olha só que linda mais linda. X capítulo, loiro, loiro, loiro. Onde é que o pelelecão é? Tem um pelelecão. A peça é gorda. Vê, sabe? Já prendi, deixa eu te mostrar para ela, tá? Só um gozãozinho com água, pode mexer no brilho, se não tem problema nenhum, levanta ele, mexe de um lado com o outro. Não tem problema, tá bom. Tem gente que tem muito medo, né? É, tem gente que, nossa senhora. Mas tem que limpar, tem que limpar para ficar bem limpinho, não tem problema de nada. Olha que coisa mais amada isso aqui do lado. Coisa mais linda, né? Pelo amor de Deus, coisa mais linda. Nasce mais menina ou menina? Essa semana, foi mais menina, acho, né? Menina. Menina, né? Girar que ficou grande e zerrou o cara. Saúde. Saúde. Nossa, eu vi um negócio tão engraçado ontem no Facebook. Dizem que dentro do ônibus a mulher espirrou. Agora é a parte ruim, Tinta. Agora é a parte ruim, Tinta. Mas e já? Aí um gritou saúde, aí o outro educação. E já começaram a protestar. Ah! Isso aqui já tá cadastrado. Beleza? Boa presença. Não é o seu louco, o seu forte. Esse é o de agora? É, o de agora. Quer cadastrar? O seu forte, mole. Quer esperar ela carimbar melhor, né? O que é essas injeções? Ah, então, vamos lá. Eu vou fazer o dela. Ai, meu Deus, nas pernas. Essa baita perna. Essa aqui dói mais. O que é o nosso forte? O nosso forte? Meu amor, chega tá com o meu pé roxo. Eu tava na barriga da minha mãe bem quentinha. Vocês não sabem disso. Que tava bom, né? Eu não queria sair tão cedo. Ela tava com quantas semanas? Quarenta. Ah, não. Ontem fechou quarenta semanas. E aí? Tudo enorme as roupas. A gente acha que eles são grandes, mas... É que tu nunca sabe, né? É, mas... Vamos carimbar os pés. Ah, a tia esqueceu da pulseirinha. Olha o que que é a vida agora. Olha a posição. Deixa eu ver se isso aqui vai aparecer. Isso. Isso. A tia, eu tomei banho. Me sujou de novo. Que nojo. Olha o tamanho dos pés. Pô, isso é mais amado. Tem que ser os dois? Tem que ser os dois. Tem que ser desestasiva aqui. Olha só. Lindo, perfeito. Na cadeirinha, vai aí. Deu, meu amor. Deu, minha princesa. Chega de guiro. Todos os registros, né? Sim. Que vão pro cartório. Tem que fazer, né? Tem que fazer, não é direito. Olha o cavalo do tia. Tia. Tia, já vai. Deixa eu mexer. Vou soltar o cilhinho. Um gato aqui. Tem que botar outro. Tchau.